Salve, salve galera! Capraro na voz, iniciando mais um vídeo pra você. Positiva? Para tudo que você tá fazendo agora, curte, compartilha e se inscreva no canal, ajuda a nós a crescer aí galera. Não custa nada, é só ir lá ó, se inscrever, ativar aquele tal, aquele sininho lá pra você receber as notificações, beleza? Estamos aqui hoje ó, hoje é dia de manutenção no carro. O que acontece? É... coletor, coletor do carro, né? E a parte de baixo ali, trincou. E tem a curva, né? A curvinha lá embaixo também, tanto raspar, ela já tá achatada e tá abrindo. E o carro tá com uma barulheira só de escapamento, né? E o ruim do escapamento da Fiorina é que ele é inteiro, ele sai o coletor. Aí ele vai embaixo ali, agora eu esqueci o nome do... da outra peça ali, esqueci o nome, fugiu da cabeça aqui, mas na hora que eu lembrar eu falo. Né? Ela vai, ela sai do coletor, vai pra baixo e tem a curva, essa curva vai até ali, faz a curva e vai pra malha. Aí o meu tá zoado na curva e fez um trinquinho. Fez um trinquinho na outra parte lá. Tá aí, eu preciso ir ali, tô indo ali no escapetito. Aqui no Parque São Domingos, né? Tô na Dutra aqui agora. Vamos lá ver o que que resolve. Ontem eu liguei pra ele. Ele falou, traz aí que a gente veio resolver de alguma forma. A gente tenta resolver de alguma forma, então. Vamos lá, né? Vamos lá rezar pra não ficar tão caro. Porque um desse daí, ó, achei na internet o preço mais barato, 500 pau. 500 conto, mais barato, eu achei. Mais barato é, como fala, é catalisador com coletor. Isso aí, catalisador e coletor. O meu no catalisador tem uma emenda, né? Que é a solda, se eu não me engano. E parece que bem ali no meio tem uma trincô. Trincô e foi pro espaço. Como eu ando com a frente da Ferroni na baixa, né? Agora não tá mais tanto como tava antes. Mas antes eu tava fazendo a da 15 da Maréa. E o pneu era perfil 165,50. Era 165,50? Era 165,50 se eu não me engano. E a frente ficava bem mais baixa. Teve um dia aí que eu fui passar num lugar. Tinha aquelas elevações de lombada, sabe? Aquelas faixas de pedestre elevada. Só que não tinha... No chão ela não tava sinalizada. Não tinha placa e nem sinalizada no chão com aquelas pintadas. Aí, meu... Do jeito que foi, bateu. O carro subiu e pá! Já veio de frente, pancada no chão. Aí, desse dia em diante já era. Trincou ali. A sorte foi que foi só ali, né? Mas é isso, galera. Chegando lá, eu gravo pra vocês como que vai ficar o trampo. Se vai fazer. Quanto ficou. E como vai ser feito o trampo. Beleza? Tamo junto. Cheguei aqui, ó. Já cheguei aqui no... No escapetito. Pelo visto, eu cheguei primeiro do que o dono. Ha, ha! Sabadão hoje, né? Deve abrir lá por umas nove horas. Hoje. Deve abrir lá por uma faixa de umas nove horas. Mas já tô aqui já, né? Vamos ficar na guarda dele aqui. Vamos ver. Daqui a pouco chega por aqui. Olha aí, ó. Escapetito. Certo? Porque ele tá entortou. Ele tá pegando até no cárter. Sei. Tenta calçar ele pra puxar. É, tentar puxar ele um pouco pra baixo, né? É, é. E se quer calçar, puxar... Dá pra ver se dá pra cardear aqui assim, ó. Pelo menos até onde der aí. Ah, mas acho que vai puxar assim. E o tubo de baixo vai ter que trocar o pedaço. É. É, antes de trocar, puxa primeiro. Vamos tentar puxar o... Você sentiu a vazar só aqui na frente, né? Não, não. Aqui. Mais ou menos aqui assim. Aqui assim. Só aqui na frente. Mas aí qualquer coisa eu pego um cordão daqui pra trás. Vem, meu irmão. Vamos tentar fazer os lugares. Você tem que fazer o lugar nos meus mãos. Mentira. Gravei, hein? Opa. Não tem. Deu ruim aqui, galera. É, foi bem na hora que eu tinha visto mesmo, né? Que eu falei pra ele ali, ó. Eu tinha... Quando eu tinha desmontado, que eu fui mexer aqui. Aí eu olhei daqui, mano. Eu logo vi o trincão ali. Isso aqui fez um trincão bom, hein? O que aconteceu? Eu peguei uma daquelas faixas de pedestre elevadas. Ela tava sem a marcação e eu indo aqui, mano. Eu não... Tava no interior. Não sabia o local. Aí o que aconteceu? A hora que eu passei, ela... Já subiu e... Pei. Acertou, mano. Aí só, filho. Vai ter que fazer uma solda aqui, mano, galera. Não vai ter jeito não. Ainda bem, mano. Vai ver se consegue fazer no lugar ali pra dar uma facilitada. E vai ter que trocar a parte de baixo também. A parte de baixo ali... Mo-eu. Mo-eu, mo-eu, mo-eu. Ó, a parte de baixo aqui, ó. Não dá pra ver direito, mas... Regaçou. Regaçou, foi tudo. Tá filmando? Tô. Presta aqui. E aí? Despeça aí pra galera, hein? Por favor. Pega a lâmpada aí, ó. Fazendo um favor. Por cima. A lâmpada tá... Por cima. Vai. Desligou? Acho que desligou. Não desligou, não. Desligou, tá. Isso tudo escuro. É assim mesmo. Oxi. Tá piscando a luzinha, não tá? Tá. Tá, então tá gravando. Oxi, mas não dá pra ver nada aqui. Vai ficar na tela. Dá uma encadinha na tela. Aí. Ó. Tecnologia é pouca. A gente não sabe mexer. É isso mesmo. Amassou aqui, ó. Amassou e chegou a trincar com a batida, ó. E o catalisador, ele deu uma entortada. Vamos consertar isso agora. É pra já. Valeu, meu brother. Quer que pegue a lâmpada aqui ou vai ficar aí? Não, pode deixar aqui. Beleza, valeu. E aí, família. Então, aí vai ter que fazer a solda ali. E... Ver o que que vira. Aí, família. O homem tá moendo é tudo, ali, ó. Tá moendo tudo o bagulho ali, sério, ó. Cortando. Tô pra arrancar geral, né? É ruim de espaço ali, galera. Pra ele poder mexer, é foda. Bem apertado, por causa que tem o... O radiador e o... É complicado. É tenso. Aí, a ventoinha ali também, mas pra para é pra caralho. Mas vai dar certo. Aí, galera. Se não, eu vou esquentar pra me postar fraquinha de novo. Deu uma moralzinha aqui, já. Deu o grau. Tá ligado? Soldou ali, ó. Vou mostrar pra vocês aqui onde foi soldado esse bagulho aqui. Soldou ali, ó. Lá embaixo, mano. Ó a peça que tava lá, ó. Filha. A peça que tava lá, ela moeu. Ó. Regaçou. Aí ele fez o trampo ali. Tá travou. Ficou pra caralho, cara. Pelo menos o barulheiro foi pro saco. Ele parou. Certo? Zero. Agora é só a parte mais chata que tem. Pra te pagar. Ele fez aqui, ó. Fez a solda em cima. Fez a curva lá embaixo. Pra mim. Fez mais alguma coisa aí que eu não sei. Eu não vi. Mas na hora que ele vem aqui eu vou perguntar pra ele o trampo que foi feito. Aí eu passo pra vocês aqui direitinho. Tô com o brother aqui, ó. Participação. Da hora, hein. Vem aqui pra tomar uma coca. Tá cansado aí, ó. Não compra não, viu? Tá cansado o motor aí? Cansado. Não compra não. Ô, brother. Fala pra nós. Fala pra nós se foi feito. Bom dia, boa tarde, tranquilo. Boa noite aí. É nóis. Fizemos a solda no catalisador que tava trincado. Refizemos essa curva. Traz soldinha tudo na mig. Tava vazando na junção do intermediário que selecionou os traseiros. Traseiro. É... Soltamos as pá com os parafusos da braçadeira. Repassei o vedante de vete escape. Apertei. Deixamos zero o escape da Fiorina. É nóis. Tá, irmão. Obrigadão, hein. Aí, galera. Então é isso. Foi feito aí. Ficou zero. Aqui, ó. Foi feita essa curva. A solda. Foi feito lá em cima. Passou o vedo escape aqui. Passou o vedo escape aqui também, ó. Aí ficou zero. Zero, 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 zero de tudo. Agora é só ir lá ver quanto que vai ficar os gastos. Certo? Subi lá. Trampo finalizado. Certo, galera? Ficou um... Da hora. Valorzinho bacana aqui. Vale a pena, hein. É nóis. Fala, meu brother. Fala, meu cabelo. É nóis. Paz a todos. Ó o homem da Mercedes arrancando lá fora. Vou ter que tirar ali. É só top, hein. Ó. E é muito baixo, mano. Eu fico com dó de zoar o carro. Meu querido. Falou, meu irmão. Agradecido. Deixa seu número aí, pessoal, hein. Descapetito. Parque São Domingos, Espirituba. Número 94-784-8882. É o WhatsApp nosso. Só chamar o que a gente puder ajudar vocês. Tamo junto. Valeu, irmão. Obrigadão, mano. Graças. Então é isso, família. Escapamento arrumado, certo? Coletor. Arrumado. E... Carro, ó. Aquele barulho que fazia dentro. Né? Por causa da... Onde estava vazando o ar lá. E na curva, ficou zero. Eu super indico aí, ó. Escapetito. Certo? Super indico aí. Trampo de primeira. E num preço sensacional. Um preço chique e bacana. Ele deixou o endereço aí. E eu vou passar aqui pra vocês. Vou deixar escrito aí, caso vocês precisem. Tamo juntão. Quem gostou, curte, compartilha. Fica lá no canal. Dá essa moral pra nós aí. Porque... É da hora. Vocês ajudam pra caramba, mano. Curte, compartilha. Tamo junto. Tchau, obrigado. Capraro na voz. Se foi, fui!